A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doutor, essa foi boa agora! Olá! Não estava à espera de uma recepção tão familiar? Mas agora eu não posso, mas podemos nos encontrar aí às dez para quatro, pode ser? Bem, tá. Obrigado. Tchau, tchau. Matias. Não, mãe. Estou a interromper alguma coisa? Não, não, não interrompo nada. Eu já estava de saída. Vi a sua mãe e eu resolvi complementá-la. Ah, é? De onde é que vocês se conhecem? De onde é que nós nos conhecemos? Sim, então, para o doutor vir aqui complementar a minha mãe e para o que se conhece, não é? Pois nós conhecemos. Da empresa. Pois, claro. Eu estive lá ontem. Vocês os leis. Ai, eu não sei o que é que é de dizer. Então não digas nada. Filha da mãe. Onde vais ficar a rir? Eu vou da cá a ti. Onde é que 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 é Obrigado.